Oi, meninas! Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês o tutorial de unhas degradê com glitter. Eu andei vendo alguns vídeos e resolvi criar a minha unha degradê com glitter. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao passo a passo? Bom, eu vou usar um esmalte assim. Esse é o Ouro Nude da Risqué. Vou usar o glitter sublime da Impala. Mas pode ser o esmalte que vocês tiverem aí com glitter assim menorzinho, vai servir também. Vou usar esse aqui que é da NYX. O nome dele é Prismatic Gold. 158. Aqui, ó. Mas o nome dele é Prismatic Gold. Ele é lindo. Pra quem interessar, esse aqui eu tenho a venda lá na lojinha. Na lojinha pronta entrega www.rosashoque.net E, por último, eu vou usar um top coat. Esse aqui também é da NYX. Pra finalizar. É, eu esqueci de falar, mas eu já passei uma camada desse fortalecedor de unhas 2 em 1 da Oceane. Esse aqui. Então, eu passei uma camadinha dele. E agora, eu vou começar aplicando esse aqui. O Ouro Nude da Risqué. Eu vou aplicar uma camada bem generosa desse esmalte, porque eu não quero fazer duas camadas. Apenas uma. Bom, meninas. Agora, eu vou retirar o excesso aqui. Do esmalte. E já vamos para o segundo passo. É, meninas. Lembrando que eu não sou manicure, não sou profissional nisso, né? É porque eu gosto mesmo. E, então, eu resolvi dividir com vocês aqui no blog. Então, ficou assim. Agora, o segundo passo é aplicar o glitter sublime da Impala. Uma camada somente. É só para dar um efeito, assim, do glitter mais fininho e aumentando para o maior. Só para dar o efeito do degradê mesmo. Apenas uma camadinha. Então, vai ficar assim. Uma camadinha desse com glitter. Enquanto dá uma secadinha, eu vou, mais uma vez, retirar um pouco dos excessos. Agora, é o passo mais importante, né? Que é fazer o degradê em si. Então, eu vou pegar esse esmalte aqui e vou aplicar da metade da unha, da metade da unha para o final. Não vou fazer na unha toda. Apenas da metade para o final. Dessa forma. E nas outras, da mesma forma. Esse esmalte da NYX é lindo. Você pode aplicar qualquer cor de esmalte ele em cima ou fazer uma filha única que fica lindíssimo. Muito bonito. Bom, meninas. Agora, nós vamos aplicar a segunda camada desse esmalte aqui. Procurando deixar mais concentrado o glitter aqui na pontinha da unha. Então, vamos lá. Desta forma. E ainda pode fazer mais uma terceira camada, mas apenas na pontinha mesmo. Não precisa ter prática nenhuma para fazer isso aqui. É muito fácil, muito simples. Olha, fica bem bonitinha. Eu gostei muito. Então, agora, eu vou aplicar mais uma camadinha. E pronto. Olha só. Fica muito bonito. E agora, para terminar, nós vamos aplicar o top coat, né? Então, meninas, ficou assim. O resultado final é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode estar utilizando outras cores, né? Fazer outra combinação. Mas eu gostei assim. Achei que ficou bem delicada. Então, se você gostou, clica em gostei aí. Se inscreve no meu canal. É uma unha bem simples de fazer. Assim, né? É bem fácil de fazer mesmo. Vocês viram. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí